Música A marca Os Vaqueiros é uma linha da moda country, né? Que a gente procura, a gente é uma fábrica própria, que faz a parte de vestuários completos, né? E a gente procura não vender só a roupa, a gente vender o sentimento sertanejo, aquele sentimento daquele pessoal que veio, que nossos avós estavam lá atrás, de usar uma roupa country, de ter aquela raiz, né? Vamos dizer assim. E a gente tem a fábrica no interior de São Paulo, né? E fabricação própria dos produtos todos. E agora a gente está vindo para a feira para poder ter essa nova roupagem, que é a roupagem de franquias, né? Que é vender a franquia para o pessoal para ter a sua loja própria, né? Hoje o modelo que a gente está oferecendo são lojas estilizadas, já prontas, né? Então ela pode variar pelo tamanho da cidade. Então você pode ter uma cidade menor, com uma franquia pequena, como uma média, como uma grande. E aí vai dependendo do estudo que a gente vai fazer na cidade, do número de habitantes e também para comportar o tamanho da loja. Essa loja pode ser uma loja de 40 metros até, vamos pôr aí, 120 metros. E aí vai depender da localidade e do tanto de habitantes ali para comportar a loja para ela poder dar certo, né? Essa loja a gente começa com ela num valor que esse valor é remetido para o franqueado. A metade dele é remetido em produtos. Então ele já vai pegar uma loja, vamos pôr, de 200 mil, 100 mil vem de produto. E a loja vem pronta, montada. E aí vem com todo o aparato para ele, que é treinamento de funcionário, programa de computador, enfim. A loja é pronta, chave na mão. A gente surpreendeu aqui na feira, porque é a primeira vez que a gente faz essa feira em São Paulo. E assim, a repercussão foi muito legal.